Jogo, bem que eu vi dois cavalos na porta hoje, o navio ainda não embarcou para o Canadá, estamos recebendo aqui dois, 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 da polícia montada no Canadá, não é? Aliás, os colegas de vocês tem vindo muito aqui, mas já sabe que só pode entrar vestido de mulher, você é sargento também da polícia montada, sargento Bruna, vem cá sargento, você vê, isso aqui é um sargento, olha só, e trouxe o seu colega, o que que ele é, cabo ou é tenente? Ela não é da polícia montada? Só você é da polícia montada? Eu pensei que ela está meio em força, quando vocês vêm aqui, vocês vêm em grupo, como é que eu vou saber? Ah, ela não é da polícia, sargento, sargento, teus colegas, que quando quiserem vir aqui, não adianta vir com um revolver. Oi mulher, posso entrevistar? Posso entrevistar? Posso! Quem quer mais um aviãozinho? Quem quer mais um aviãozinho?